Música Oi gente, tudo bom por aí? Começando mais um vídeo aqui no canal E sim gente, mais um vídeo de passeio Não sei se vocês gostam de um vídeo assim Eu estou gravando seguido, ainda não estou postando Porque minha internet está bem ruim Aí hoje é feriado Eu vou entrar em contato com a empresa Durante a semana Que vem, né? Hoje é 1º de maio, no caso E daí eu vou arrumar minha internet, tá? Daí eu vou postar pra vocês Mas vai ficar um monte de vídeo De passeio, assim, de montando o cavalo Seguido Eu estou ofegante Eu acabei de voltar com a Bela Eu fui distribuir pinhão Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar nos cards aí E agora eu peguei o Apollo aqui Meu primo pediu pra eu ir lá na casa dele Na chácara dele Porque ele quer você falar comigo e tal Aí eu vou descer lá Então Eu vou filmar um pouquinho pra vocês Andando com o Apollo Pra gente ter bastante vídeo gravado aí Pra quando eu conseguir postar Deixar solto Liberando Pra ficar menos tempo sem vídeo Menos... não Pra ficar menos... Ixi Minha cabeça está funcionando Pra gente ter bastante vídeo seguido aí, no caso Resumindo Ai, desculpa aí Estou ajeitando a rédea O Apollo está super comportado Hoje nem se mexeu na hora que eu fui montar ele Ele está achando que a gente vai descer pra lá Mas hoje a gente vai pra cá Devagar, bebê Nossa, estou cansada, viu? Aí eu cheguei Dei uma ducha na Bela Uma boa escovada nela Ela estava bem suja de barro Com as patas Aí já vi a mensagem do meu primo Devagar, baby Já vi a mensagem do meu primo E ensilei o Apollo Deixei a Bela presa Com o potrinho Com o feno lá pra eles Ei Calma Deixei... ui Matei a de aranha Deixei eles com o feno lá Aí porque senão eles querem vir junto pra cá E eu não sei se deu algum problema aqui embaixo Que como meu primo me chamou Eu não sei se os cavados estragaram alguma coisa Então nem soltei eles pra cá hoje Vai que deu ruim, né? Então vou ver se ele está aqui ainda E ver o que que deu Camperiando aqui junto Dona Mel Ixi, acho que ele não está aí mais O portão está fechado Aqui já é a chácara dele Olha que linda Essa vista, gente Meu Deus, que lugar maravilhoso Bom, ali na cerca Aparentemente Não tinha nada estragado Ai que susto, menina É... nem na casa dele Espero que não seja isso Os cavalos tinham escapado aqui por esse rio, né? Olha, acho que aqui dá pra mostrar melhor pra vocês Peraí Calma, filhinho Quieto Ih, não dá pra ver O celular parece que tem mais mata do que tem, na verdade Mas está muito rasinho aqui E ali pra frente tem a ilhazinha Que ali eles passam também Daí lá pra cima que é que eu estou ouvindo as vozes Que é de um outro primo Nossa, Apolo Por que você está correndo desse jeito? Que já colhe a tudo, senhor amado Você secou mais, gente Ele parou pra fazer cocô Vamos ver se ele vai descer ali Sem atolar Nossa, bebê Misericórdia Olha que safado Onde que ele quer ir Olha só Gente, ele passa muito fácil Aqui, ó É um fio d'água que está Isso aqui, ó Toda essa altura de barranco Isso aqui tudo O rio enche Ele chega a transbordar, sabe? Ai, que gostoso Ó, pra cá não tem como Eles fugirem Que pra cá o barranco é extremamente alto Né? Aqui é super Mas ali, aquela ilhazinha Esquece Vamos voltar pra casa Por aqui, baby Ai, gente Então tá, né? Achei que ia mostrar Alguma destruição Do meu filho Achei que eles tinham aprontado De novo Só pra variar um pouco E quis gravar Esse videozinho aqui pra vocês Dando mais um passeio Prometo que Vai ter mais vídeo De De rotina Não sei o que vocês Que vocês preferem Porque nesses vídeos De andando a cavalo Eu fico muito atrapalhada, né? É muita coisa pra coordenar Então Me conta aí nos comentários O que vocês preferem O que vocês querem ver Por aqui também Deixa a sugestão Deixa o seu gostei E se inscreve no canal, gente Nossa, tem muito inscrito novo Tem muita gente lá no Instagram também Filho Espere que eu quero falar Senão meu pulmão não trabalha Desse jeito É Então Então Se você quiser me seguir por lá Eu tô postando muita coisa aqui Dos cavalos Tem uns vídeos Do Apolo Do Dalas brincando Dando banho na Bela E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Desculpa o vídeo curtinho E ser de passeio de novo Mas me conta Se vocês gostam de vídeo assim Tá bom? Então é isso Nos vemos no próximo Valeu Meu Deus Agora você vai, Fih Oh, gato Tá bom? Tchau